Música Vamos ser legásticos que fez uma dona Mas sempre tem que todos os nossos homens O meu país de chuva fora de assassinos covardes Com problemas de nações Vamos celebrar o que tem de povo Nossa cultura é internacional Vamos celebrar nosso governo E nossa fé em violação Celerar de milímetros Sem escolas, minhas três mortas Celerar do que tem de novo Vamos celebrar o que tem de novo Nos séculos renatos Vamos celebrar da nossa tristeza Vamos celebrar o que tem de novo Vamos celebrar o que tem de novo Vamos celebrar o que tem de novo Vamos celebrar os preconceitos Com votos a papadentos Comemorar o amor em todos os impostos Que nada pediu de ser apreço São um salão de cartas batadas Trabalho escravo Nossa, que queira o regresso Tudo com cruzinha, toda a coração Tudo bom, toda a diferença Vamos celebrar o que tem de novo É a festa da tessura que é pior Vamos celebrar a fome Não tem aqui um rindo Então se tem aqui um amar Vamos celebrar o que é maldade Vamos machucar o coração Vamos celebrar a nossa bandeira Nosso passado de avanços gloriosos Tudo que é gratuito e regueio Tudo que é normal Vamos cantar juntos no mundo nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar a nossa saudade Para nossos sonhos Vamos festejar a inveja De tolerância e compreensão Vamos festejar a violência Esquecer a nossa gente Trabalhando lentamente a vida inteira E agora não tem mais uma empanada Vamos celebrar a relação Toda a nossa falta de consciência Toda a nossa falta de consciência Mas está tudo em relação Vamos celebrar a coisa do início A festa do ano e o caixão Para tudo bom, fico errado Agora já aqui também Vamos celebrar A estupidez de quem cantou essa graça A festa do ano e o caixão shelva minhas e ameys A festa do ano e o caixão Sou a minha vida aberta, sinto aqui maldade o meu peito Lá pode ser que a tua vida aberta e vence a tua primavera Mas em tudo o que eu vou deixar, vindo a tua vida Eu sou a minha vida aberta, sinto aqui Eu vou até, eu não quero a sua vida Mas a que eu vou deixar, vindo a tua vida E essa história não estará Eu abenço assim É isso aí Teremos coisas bonitas pra contar E até lá Vamos viver Temos muito ainda por fazer Não olhe pra trás Apenas começamos O mundo começa agora Vocês Apenas começamos É isso aí Obrigado Valeu Apenas começamos Apenas começamos